E ainda falando em verbas de subvenção, o promotor de justiça de Lagarto, Belarmino Alves, ingressou com mais uma ação civil por improbidade administrativa contra a Associação Hospitalar de Sergipe, antiga associação de caridade de Lagarto, seus ex-dirigentes, além de empresas e seus proprietários, que firmaram contrato com a entidade. De acordo com a ação do MPE, em 2012, a Associação Hospitalar de Sergipe recebeu cerca de 500 mil reais de verba de subvenção. Ainda de acordo com o promotor, a entidade firmou o contrato com empresas com o objetivo de justificar o uso do dinheiro público. A quebra do sigilo bancário comprovou que parte do dinheiro da subvenção retornou para ex-gestores da entidade que firmaram contratos com as empresas denunciadas. A ação pede o ressarcimento de 1 milhão 756 mil reais, além de multa.